Música Tinane Alfela atende casos de violência doméstica no abuso sexual, balabaric feto, minoridade, atos nem resgên. Música Há hu, hú si fulang janeiro, to fulang otubro tinang ne, organização assistência legal, balabaric feto, no labaric, alfela, atende caso fong, hamutuk atos nem resgên. Hú si número ne, caso maioria violência doméstica no abuso sexual, balabaric minoridade, inclui abandona labaric. No vitima mag feto, no labaric feto. O caso do Estado de Almeida, o impacto do Estado de Almeida é que o Estado de Almeida não se torna. O Estado de Almeida não resiste a isso. Mas o Estado de Almeida, o Ministério Público, o Estado de Almeida, quase que o Estado de Almeida, o estado de violência doméstica. O que é crime, os tratos de conzo, ofensas de integridade física simples, não somos casos de homicídios, ou não somos casos de homicídios, mas somos categorias de violência doméstica. A diretora Alvela não é actuar, caso de violência doméstica não se torna, no Tribunal de Futebol, a decisão final, que não foi para as ruas do Estado de Almeida. Se tivermos uma decisão, não é o resultado. No resultado, a decisão não é. A vítima de um bom trabalho, a maioria não tem apoio para a assistência, a gente se sente contento com as assistências legais que a gente fornece. Também, o que eu acho que é possível conseguir as assistências legais para a gente que não seja a parte de referência. E se você quiser, a gente atende o caso de Fong, 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 o processo de lei e o Ministério Público no Tribunal. Juliana Pereira, Dilma Sujeti, GMN. Obrigado. Obrigado. Obrigado.